Choque de fofoca, está começando mais um vídeo A Maria Flo chegou ao mundo, que coisa mais linda Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu comentário Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, buenos dias Pensa num homem feliz, pensa numa avó feliz Demais da conta, a nossa branca de neve Linda demais, não é, Maria? Você dormiu bem? Dormi Dormi bem, graças a Deus agora Para de chegar o telefone muito na minha cara Mas tem que tomar uma cervejinha e comemorar, né Maria? É, hoje é Hoje é sábado Vamos, né, voltar pra casa Vamos pro hospital Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera Tô aqui É... Eu não vou falar com vocês tudo que eu tenho que falar Tô no escuro, né Tô aqui deitada esperando o efeito da anestesia passar Foi pra cesárea, pra quem tava perguntando É... Mas tô muito feliz, muito grata a Deus Que deu tudo certo A Maria Flo é linda, linda, linda Super saudável E, nossa, eu tenho que agradecer mesmo No... Feliz demais E bora reagir Já vou aqui levantar Boa tarde, minha filha Boa tarde, menina Dormiu, gata? Eu dormi com você, meu coraçãozinho Eu não consegui dormir Não, mamãe Não tá conseguindo de tanta emoção E eu dormi pensando na piruletinha Eu também, né Maria Alice, vim Não, nessa aqui Ah, eu tô pensando Maria Alice vim Eu tô ansiosa pra ver a reação dela Tá quase chegando Não tô conseguindo fazer nada Eu quero tentar ver Pensar nisso A situação que o ser humano se encontra Até porque ela não tá com sono Ela tá querendo amar Enquanto isso Manoel que é Maria Flor E aí fala Maria Alice Ela já almoçou E nós estamos almoçando Tchau Tchau Música Música